Beleza galera, aqui é o Rimaro pessoal e no vídeo de hoje galera, a gente tem que derrotar o pato do mal aqui no Minecraft Basicamente galera, nesse vídeo tinha um pato pessoal, que era o Guzzi Que ele ficava pessoal, atormentando eu e o Speed enquanto a gente jogava Minecraft Então se você quer ver se a gente derrotou ele pessoal, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e se embora Só lembrando também galera, que todos os servidores que a gente usa em parceria com a MC Pro Hosting Se você quer ter um servidor de Minecraft muito bom, acesse aí o primeiro link da descrição, só clicar Beleza pessoal, tamo on aqui já no Minecraft Galera, se você tá on também, comente aí embaixo qual o seu animal preferido do Minecraft, beleza? Bom pessoal, tô aqui com o meu amigo Speedão, e aí Speed, beleza? Aô, babão Bão mais ou menos né, porque hoje Speed, eu te trouxe aqui, eu lembro que você me trollou né, nos vídeos aí do seu canal E agora tá na hora de eu dar o troco assim mais ou menos, porque Speed, a gente tem esse pato aqui, essa galinha barrapata Que ela vai atrapalhar, ai, 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 ela me pegou Speed, ai eu tô tremendo, eu tô tremendo Ai, ai, voltei, boa O que acontece Speed, essa galinha aqui, o pato né, que é o guzi, ele vai começar a atrapalhar a gente Enquanto a gente tenta jogar Minecraft, entendeu? Ai, já basta o rimar me atrapalhando enquanto eu jogo meu mundo Você vai ver que ela não para de fazer assim, oink, oink né mano, toda hora faz assim, oink, oink Inclusive, ela deixou uma placa aqui, eu queria até ver o que ela falou Aqui ó Como é que é, eu não sou gordo Como assim, não entendi É, eu sou chonco, você é chonco Entendi, não sei o que é chonco, mas Enfim mano, vamos começar aqui então, Speed mano, tenta viver né, tenta viver aqui no Minecraft né Vambora, vamos ir pro tend Não, acho que é muito longe né mano, mas enfim, o que que acontece O guzi né, no caso desse patinho, ele rouba itens nossos, ele começa a sujar o mapa, entendeu, pelo mundo Ele faz várias coisas, e o nosso objetivo também, Speed, é tentar matar o guzi mano Tentar derrotar ele velho, o que eu acho impossível né, mas tudo bem Eu ia perguntar, o que ia acontecer se eu batesse nele, mas Não dá nada ó, eu pensei em algumas formas, Speed, primeiro, eu pensei em a gente tentar queimar ele Segundo, tentar afogar ele na água Ai, olha lá, olha lá, o que ele tá fazendo Ele tá te rodeando, não sei Ele tá rodeando você, aí boa, saiu Caraca, vamos fazer o seguinte antes Vamos dar uma dormida, porque já basta o guzi mano Aí mob aí vai ficar difícil né É mesmo hein, vamos roubar a cama dos villagers Sai daqui, sai daqui village mano Deixa eu dormir aqui, boa Tentar achar uma cama aí pra você, Speed Boa, bora dormir, eu vou até levar uma cama comigo Será que ele te acorda? O guzi? Ah, espero que não né Ai, ele já acordou comigo aqui mano, acordou em cima de mim aqui já Sai daqui, guzi mano, sai daqui Peguei bastante comida aqui já O Speedão mano, agora Beleza Ah, ele te pegou, ele te pegou O que é isso? Solta ele Solta ele Aí, sai Vou pegar aqui um pouquinho de feno Speed pra gente poder fazer uns pãozinhos Hum, é bom hein Espero que o guzi não rouba nossos pãos Será que ele rouba? Ele roubou Ele roubou, é que eu cheguei Roubou Roubou Devolve, guzi Ué, o que ele fez? O que você fez? Eu dei semente Aê, aê, aê Tá me prendendo de novo, tá me prendendo de novo Me solta Agora Olha, ele devolveu, devolveu Oi O guzi, ele vai ser seu, meu amigo Porque ó Ih, ele não quer aceitar Eu acho que você já deu muita semente pra ele, hein Eita Nossa Ele falou Delícia Peraí, eu também quero dar uma semente pra ele Eu acho que esse é o esquema Se a gente dar semente pra ele, o Speed Ele não vai ficar bravo com nós, entendeu? Ah, esse é o lance aí, ó Dropa ele Deixa eu ver, deixa eu ver Dropa Dropar? Dropei Aí, ó Ele me deu uma flor Caraca Obrigado, hein, Guzi, mano Me perdoe, fala mal de ciência Me perdoe, hein Dá mais pra ele, ó Eita, pergunta se ele é bonito É, mais ou menos Ai Não, ele spawnou um esqueleto aqui, mano É, eu acho que ele não quer mais semente, não É, eu acho que ele ficou um pouquinho bravo Acho que a gente bajulou ele demais, hein, Speed, mano Perdoe Tudo bem, mano, ó Vou fazer o seguinte Vamos tentar fazer um flinting steel, mano Pra gente tentar queimar o Guzi, mano Porque tem que ter algum jeito, mano Tem que ter algum jeito de tentar derrotar ele, não tem? Aham, tem Peraí, eu vou pegar aqui um pouquinho de pedra Pra gente poder pegar uns ferrinhos, mano E bora tentar derrotar ele, velho Será que não tem casa do ferreiro, não? Vamos dar uma olhada aqui em volta, mano Talvez tenha, hein, velho Verdade, vamos ver Nossa, essa vila é grande, hein Essa vila é grande mesmo, é a vila do Guzi Ah, na verdade tem um ferro bem aqui, ó, Speed Ai, me solta Me solta, Guzi Sai, solta Ai, nossa Acho que ele percebeu Ele ouviu, ele ouviu, Speed Que a gente quer pegar ele, velho Aqui tem um ferro rampurante Bom, eu tô pegando aqui dois ferrinhos Ah, só deu dois Guarda um golem Ah, é verdade Você é esperto, hein, Speed Você é esperto, hein Vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma fornalha Pra gente poder queimar esses ferros aqui Pra poder pegar o Guzi, mano Fechou Aí, toma seis Sete pedras Dá pra fazer uma fornalhinha já Cadê ele? Olha Ó, ele me pegou Ele me pegou Me solta Eu não consigo quebrar nada, o Speed, velho Eu vou bater nele Ai, boa, boa, boa Me largou, me largou Think for a friend Ó, o que ele tá fazendo? Ué, que isso? Que isso, Guzi Você tá doidão, hein, velho Tá sujando o mapa, velho Pode sujar o mapa Boa, ô, Speed Agora a gente precisa achar uma gravel, mano Pra poder pegar um flint, velho Sabe quem por aqui? Eu acho que ele tem lá pra montanha, hein Achei, 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 Speed Tem aqui em cima Boa Vou tentar pegar aqui um flint steel Boa Tô até com azar Azar no azar, velho Não vem, não vem, ó Não vem, não vem, Speed Não vem Bora ver, bora ver Aí, foi, veio Você disse que é o Guzi, hein Será que é o Guzi? É impossível Ele tá Já pensou? Ele tá interferindo até nessa área aqui Não é impossível Ó, ó, tá interferindo mesmo Tá interferindo mesmo Ele veio pra cá Vem cá, Guzi Pega aqui, ó, pro céu Será que ele gosta de carvão? Ih, ele dropou o flint Não, não Como ele te deu esse flint? Impossível ele ter te dado, velho Eu também não sei Calma, calma aí Eu vou queimar ele agora, hein Agora é nossa hora de ver Se o Guzi realmente É mesmo Vamos queimar esse pato Vem aqui, pato Aí, aí, aí Ué Eita Não, ele é imune ao fogo? Ah, não, não Conseguimos Ele tá doidão, ele tá doidão Ele tá doidão Vem cá, Guzi Pera, ele não tá tomando dano É impressão minha, o Speed É... Ele não toma dano Ô... Ah, não Ele é imune, velho Não acredito E agora, velho A gente precisa achar outra forma Para de fazer isso Olha Esse pato é doido Eu estava pensando E jogar ele num rio de lava Boa ideia, mano Mas será que tem um rio de lava aqui perto, o Speed? Ó, se não tiver Deve ter lá embaixo na... Na vila? Ah, na verdade Na caverna, mano Mas, ó Eu pensei também em outra forma De a gente poder matar ele, velho Tem areia A gente pode tentar sufocar, né Pra... Nossa Pra ver se ele entra dentro E tem também Um método mais legal Que é a TNT, velho Imagina A TNT vai ser muito louco Imagina, mas Se o Guzi sobreviver à TNT, galera Eu desisto Eu desisto Aí, realmente Não tem como, velho Ó, eu achei aqui Bastante areia Pra gente poder testar, o Speed? Tá, tô indo aí, tô indo aí Ó, boa, boa Vamos lá Põe ele no buraco Peraí, a gente pegar a areia aqui Vou colocar uma areia aqui E agora Bora Ó Ele tá aqui Ah, não Ele teleportou Ele veio pra mim Ah, não, velho Calma, eu vou levar ele pra água, Speed Ele vai morrer afogado Ele vai mexer com o pato Bora, bora, bora Ele é muito esperto Ele é mais esperto que a gente Não tem como Ele é um pato esperto Ele é um pato mais esperto, na verdade E de queda Será que ele morre de queda? É mesmo, hein Eu acho que não Nenhuma galinha morre É verdade, né E ainda mais o Guzi, né Olha lá, ó Mas ele morrou Não, não, Speed Pode ser doido, velho Você é muito doido Será que tem lava aí embaixo, velho? Não tem nada Dica de nada, velho Meu, eu acho que a gente tem que achar lava, velho É impossível Não, fala a verdade, Speed Não tem como Um pato sobreviver a um rio de lava Não tem como, cara Não tem como, hein Olha, eu achei uma ravina aqui Só não sei se tem rio de lava Ó, peraí Oi Tava escutando lava Peraí Sério? Eu não tô doido, não Eu acho que você tá doido Não, não, vem cá, vem cá Sobe aí, sobe Deixa eu subir Ô, Guzi, fica em silêncio aí Eu quero escutar Eu tô escutando lava mesmo, Speed Não tô ficando doido, não, velho Sério? Aham Fica com os ouvidos atentos aí, ó É impossível Ah, tem uma caverna aqui, ó Talvez possa ser Ali, ó Eu sabia, Speed Aqui, ó Eu sabia que eu não tava doido, mano Eu sabia aqui, ó Pensei que você estaria doido Não, não, não Não tô doido, não, mano Tem uma lava aqui E a gente pode tentar, mano Fazer com que o Guzi venha pra cá Ai, ai, ai Ele foi, ele foi É, mas ele tá escapando Onde ele tá indo? Eu não sei, hein Guzi, pode ser doido Eu acho Nós poderíamos jogar Mais pra baixo Aqui, ó A gente joga aí Na verdade, eu tive uma ideia melhor, mano A gente pode pegar aqui, ô, Speed Bastante ferro aqui, tô até pegando A gente pode pegar essa lava com um balde E tentar jogar no Guzi, mano Entendeu? O Rimara é um gênio É, aqui a gente vai ser mais eficaz, né, mano Deixa eu ver aqui, ó Ué, chegou um véio aqui Que isso? Sai daqui, véio Achei que era o meu Ai, ai, ai Tá cuspindo em mim Não, sai, sai, né, mano Ó Você conseguiu pegar a Iron? Eu peguei três aqui já, mano Vou fazer um balde agora E agora, Speed É a hora da verdade Ai, ele não vai Calma aí Eu vou fazer o seguinte, mano Vamos esperar ele parar Vamos cavar um buraco aqui Ele é muito esperto, velho Cara, ele fica assim Ai Ué, ele se jogou Ele tá nadando na lava Ai, ele me prendeu, ele me prendeu Eu não consigo me mover, eu não consigo me mover Isso, ele tá nadando na lava Mano, ele tá voando Aí, e agora? Ele tá bugado, Speed Aí, ó Calma, calma Vamos fazer o seguinte Eu vou cavar um buraco Isso Boa Não Ah, não Ele rouba a minha picareta Ele rouba a minha picareta Devolve, devolve Boa Nossa, ele é esperto, Speed, mano Pera aí, ó Boa Agora tá verdade Um, dois, três E Agora ele não sai daí Não tem como Ele não sai daí Não tem como Eita Não Que isso Não Ele é muito esperto Ele é muito bom Olha lá Paz nunca é uma opção, velho Ah, não Ele tá bravo com a gente Ah, não Mano, eu acho que é o seguinte O Speed, velho A gente tem que ir pro teste final agora, mano Você sabe qual é o teste final, né A TNT Exatamente, mano Porque não tem como O Goose, ele é imortal, velho Ele é imortal mesmo, cara Então, olha, Rimaro Vamos tentar pegar Creepers Ó, tem dois aqui já, o Speed, mano Vambora Vambora, vambora Cuidado pra ele explodir, velho Relaxa Calma Pegar esse zumbizão aqui, por isso Eu sou profissional em matar Creepers Vai, 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 vai Agora vai Tem esse aqui Opa Meu Deus, toma cuidado Calma, calma Entra em mim, entra em mim Olha, o Goose tá só olhando ali, velho Boa Boa, pegamos uma, nice Nossa, tem muita aqui, velho Calma Tem muito Creeper aqui, velho Tem muito Creeper E também zumbi aqui, né, velho Queima, tem mais um Creeper Deixa eu ver se ele tropou Tem mais um ali perto da vila Boa, vou pegar ele Ai Não, não O Goose me pegou Me solta, Goose Não é a hora de você me pegar, velho Calma, calma Cuidado Ah, explodiu, velho Ali, derrotei mais um Creeper Boa Tá com quantas Gampalda já, o Speed? Duas Outra com três Boa, boa Precisa de mais uma, eu acho, se não me engano, né Ou é cinco Hum, eu acho Não sei Eu acho que é quatro, né, se não me engano É, se não me engano, é quatro e quatro areias Boa, boa Vamos pegar aqui umas areias, então Na verdade, eu tenho Me dá isso, seus Gampalda Mano, agora é a hora da verdade, hein, Speed Vamos ver se vai dar boa, velho Ah, não, precisa de mais uma, Speed Mais uma Mais uma Gampalda? É, mais uma Gampalda, velho Vamos ver se a gente acha um Creeper por aqui Aonde está esse Creeper? É que o Creeper é verde Não, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Boa, boa Deixa eu pegar ele aqui Boa Calma, mais uma, mais uma, mais uma Pera Estou dando picaretada, mano Estou dando picaretada Calma, mais uma Boa Droppou duas, velho Nossa, nice demais Que isso? Estou aqui com a TNT em mãos Vamos até dentro, mais aqui pra cima, mano Porque aqui está perigoso Olha ele vindo Meu Deus, ele está nervoso Está destruindo o mapa até, velho Vamos aqui pra dentro Aqui, boa Traz ele aqui pra dentro Vem aqui, Guzzi, Guzzi Vem cá, vem cá Vem cá, vem, vem Ele não vem Ele é muito esperto, velho Olha, ele vem Traz ele pra dentro Traz ele pra dentro Calma, calma Fechar aqui Calma Uma hora ele vai ter que sair É mesmo Ih, rapaz Ele foi lá pra fora Ah, impossível Ele é muito esperto, velho Ó, eu posso fazer o seguinte, ó Ele está paradinho aqui Vamos colocar ele nesse buraco Boa, boa Ó, vou colocar aqui Dá licença aqui Boa Coloquei Vamos acender Vamos lá, é agora É agora 3, 2, 3, e... Ih Ah, não Ele deu amor Ele me deu item ainda, mano Ih Ah, não, velho Não tem como a gente matar o Guzzi, Speed Não tem como, mano Eu percebi isso agora Não tem como Peraí Aí, ó Boa Você domou o Guzzi, velho Nice Agora ele não vai correr, não Relaxa Verdade Mano, Speed Mas, então... Ai Eu acho que a gente aprendeu uma coisa, Speed Se a gente não pode com nossos inimigos Juntos a eles, velho Então, galera A gente conseguiu, então Não conseguimos derrotar o Guzzi Mas conseguimos domesticar o Guzzi, né Mas foi muito legal, mano Espero que vocês tenham gostado, pessoal Muito obrigado a todo mundo que assistiu Fiquem com Deus É nóis E tchau